E aí pessoal, voltamos aí, voltamos pro programa. Agora nós temos a culinária, sabe por quê? Eu sou chaparro com uma larica doida. Então, ó, hoje, bolo de chocolate. Mas o nosso é especial, é um tempero especial. Sabem, né? Tempero é tudo, essas coisas. Olha só, o primeiro passo, um bolo de chocolate. Depois, aí que vem os ingredientes. Saca só. Eu tô puta de boa aqui. Primeira coisa, coloca um granulado. Granulado em cima do bolo. Que nem aqueles bolos de aniversário, aquelas coisas. Muito bom. Puta, mó larica, velho. Depois, pão de queijo. Muito bom. Pão de queijo, melhor salgado, né? Agora, no McDonald's. Isso aqui é o segredo do McDonald's. É pico. Pico, é da natureza, cara. É muito bom isso aqui. Você bota no bolo, seu bolo de chocolate vai parecer que é um bolo de chocolate do McDonald's. Muito bom. Olha só. Depois, você coloca esse pirulito aqui, ó. Um pouco mais de doce no bolo. Depois, do pirulito, nossa velhinha, né? Não é velhinha? Isso aqui você pode usar com o bolo de aniversário, até. Vamos acender a vela aí, ó. Olha lá. Puta, dá pra fumar essa vela, Ivan? Pocadibuco. Agora, nós temos o nosso merchan, o nosso comercialzinho. O pessoal do escadinha, tá certo? Então, depois a gente volta pra gente ver se o bolo ficou bom. Você dá boas, dá boas. Certo, Ivan? Esse cara é firmeza, hein? Esse cara, ó. Escadinha, incorpora. Escadinha, bocas, incorpora. Você sabe quando você tá bolando as coisas e fica aquela maconhinha aqui, embaixo do dedo? Aí você tá querendo bolar o próximo e dar aquela lezeira. Aí, escadinha aqui tá com produto revolucionário. Produto de primeira. É o Bola Tudo. Bola Tudo? É, uma máquina que você bola mais de 20 bec por minuto. Vai crescer a sua renda na família, entendeu? Todo mundo vai gostar. Criancinha. Dá pra família inteira. Então, você já viu aí como é que é essa máquina, né? Você vai vendo aí a máquina. Apareceu aí no seu vídeo. É uma máquina, eu vou te falar, em 20 becs, não é qualquer um, né? É muito bom, cara. E você sabe que a gente tá com uma promoção hoje, hein? As primeiras 50 pessoas que ligarem aí, vão ganhar grátis uma zé pra você começar a produzir aí e usar a sua máquina. Olha só. Produto de primeira. Maravilha. Isso é garantido por escadinha, hein? Maravilha. Valeu, valeu aí, cara. Valeu, Ivan? Depois você aparece aí, beleza? Vamos voltar pro bolo agora, porque eu tô com uma fome, né? Vai ter molarica aí, Ivan. O que que aconteceu com o meu bolo? O que que aconteceu com o meu bolo? Hein, Castor? Quem trouxe o pra mim? Você é sacana até quando tá fumado, hein, cara? Não, puta de boa, velho. Fica na torre. Acabou o bolo. Juca, fez alguma coisa pra mim? Ficou, tá? Ah, que bonito, gente, que ela fez. O que que tá escrito aqui? Lindo? Ela me achou lindo. Vou dar um presente. Vou dar um presente que eu gostei muito. Você me ajuda muito? Gostei muito, tá bom? Ó, pronto, pronto. Agora é o seguinte, gente. Tem uma banda aí, que é uma banda muito boa, que tá despontando aí. Vou falar com eles, tá certo? Vamos ver. E aí, beleza, mano? E aí, ô, banjo? Beleza? É isso aí, mano. Ô, banjo, qual que é a de vocês aí? Qual o nome? Raiz de boa. É isso aí, mano. Nós mandamos um rex aí, um rex. Muito louco, mano. O que mais? Raiz, né, mano? O rex, né? É, você tem um telefone de contato, um CD. Já tem um CDzinho. Tem CD. CD? Tem uns showzinhos aí pra gente ir aí. Pirar bem. Pode crer, né? Ah, tem, né, mano? Tem, tem showzinhos. A gente tá sempre por aí, nos luau, mano, tá ligado? A gente tá nos luau aí da vida, tá ligado? Sempre queimando um, sempre ali na estrada, né, mano? Com o nosso reggae de estrada aí, né? Raiz de boa. Raiz de boa. Essa é a banda, essa é a banda. É isso aí, né, mano? Vamos tocar aí pra vocês. Isso aí é roots. Então, nós vamos agora dar meu tchauzinho pra vocês, tá certo? Mas antes do tchauzinho, eu ainda tô meio sóbrio, cara. Eu tô meio sóbrio. Eu tô meio sóbrio. Olha aqui, ó, Castro. Olha o que eu trouxe pra vocês. Olha, saca sóbrio. Saca sóbrio. Saca sóbrio. Saca sóbrio. Saca sóbrio. Então, pessoal, óbrio. Muito bom o programa, muito bom o programa, muito bom o programa, mas é o seguinte, cara. A gente vai filmar esse beck aqui, e aí em casa vocês ficam de boa, tá certo? Saca sóbrio. Saca sóbrio. Aê, pessoal. Aê, pessoal. E aí, pessoal. Aê, 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 pessoal.